Suas amizades, existem muitos relatos sobre significado de sonhos, nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho, curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. O dinheiro recebido em seu sonho ele pode indicar muita ganância, porém não é a sua ganância, mas muito provavelmente de alguém bem próximo a você. Sonhar recebendo dinheiro de papel, fique atento principalmente as suas amizades ou ainda de pessoas próximas a você, mesmo não tendo dinheiro as pessoas podem se aproximar de você, elas fazem tudo isso para querer algo de você, enxergando em você uma amizade muito lucrativa. Sonhar recebendo dinheiro velho, isso pode indicar que existe facilidade em se aproximarem de você, se aproximarem para tirar vantagem, e tudo isso já é bem antigo. Sonhar recebendo dinheiro falso, você pode até achar, quem identifica essa falsidade, a falsidade dessas pessoas que se aproximam de você, porém seria melhor você praticar mais, pois com toda essa proteção, pelo seu radar está passando algumas pessoas falsas. Sonhar recebendo dinheiro, porém fique esperto ou esperta, quanto mais dinheiro você recebe em seu sonho, todos esses significados eles podem aumentar em intensidade. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações, até mais. E aí E aí